Meu Deus, meu Deus, meu Deus, se esconde, meu Deus, se esconde, meu Deus, se esconde, eita, lá vem ela Vou pegar aquela menina, não mande ela sair de casa não, onde ela tá, ela tá, olha ela lá Moça, moça, por favor, por favor, deixa se esconde dessa casa, meu pai tá correndo atrás de mim, por favor Olha, alguma coisa tu vai aprontar, assim, vai, se esconde, eu não quero essa caixa mesmo, eu ia jogar ela Isso Moça, moça, eu pego uma menina aqui, passando aqui, correndo por aqui Não, não vi menina passando aqui não, não vi não Viu não? Não, não vi não De certeza? Tenho, absoluto Eu vi ela, eu vi ela passando aqui agorinha Acho que foi por ali, eu vi ela subindo Eu vi ela, pronto, eu vi uma menina subindo Mas por aqui eu não vi não, que eu tava dando aqui Eu pego aquela menina, e essa caixa aqui é sua? Ah, eu vou jogar no lixo Eita Eu vi ela, eu vi ela, eu vi ela, eu vi ela